Oi gente, aqui é a Lari e essa é a primeira gravação oficial do canal com a minha câmera nova Se não estiver perfeita e no foco e maravilhosa também não reparem Porque eu ainda estou aprendendo a usar nessa queridona e não estou me enxergando adequadamente Porque estou o que? Sem óculos? Hoje eu vim trazer um DIY muito especial aqui pro canal porque é um DIY especial de Natal Chegamos ao fim do ano novamente, chegamos nessa época, final de ano, recesso E como eu sei que meu público em sua grande maioria é Potterhead Eu não podia deixar de trazer um DIY especial pra essa data, misturando Natal com Harry Potter Então resolvi pegar duas ideias que eu encontrei na internet e misturar elas, que é uma guirlanda de Harry Potter E um varalzinho Save Dobby, pra poder salvar mais elfos domésticos, libertar eles, deixar eles felizes no Natal E quem sabe até trazer uns para dentro da sua casa, colocando uma guirlanda dessas na frente da porta E se vocês estão vendo essa carinha aqui de cabelos coloridos novos, com mechas rosas e muitas cores misturadas E ainda não são inscritos no canal, ou ainda não deram like no vídeo Aproveitem por favor, deem um likezinho aqui embaixo E se inscrevam no canal fora da caixa e sejam muito bem-vindos aqui Então, vamos lá para os materiais que são necessários pra fazer esse DIY E depois já partimos direto pro DIY porque é o que interessa Até daqui a pouco E aí O que é isso? 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 O que é isso?